Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Que delícia, gente! Estamos de volta aqui no APTV, nesse lugar maravilhoso, o grande Hotel Biasi, na cidade de Serra Negra. E pra combinar com essa paisagem, com esse lugar lindo, olha só quem a gente trouxe pra cantar pra você aí de casa. De Luca Júnior, esse menino que é uma fera no sertanejo, mas que ele tem cara de cantor de rock. Falo isso demais. Tudo bem com você? Tudo bem, querido? Como vai? Tá louco, que honra. Que lugar bonito demais desse, só moda sertanejo pra animar mesmo. Pois é, menina, esse hotel aqui tá show de bola. Sensacional, né? Tá repaginando, viu? Vai ficar melhor ainda. É isso aí. Tá tudo na APTV, assiste aí que você vai ver. Que gostoso. Fala pra mim, como é que você caiu no sertanejo? Toca de tudo no sertanejo? Até modão? Tudo, até modão. Foi desde 2004 que eu comecei a cantar, na época de escola, aquela coisa toda. Meu pai teve casa noturna, né? Ah, é? E aí, quando a casa noturna parou, sobrou a música pra mim. E eu tô até agora, desde 2004 pra cá, só cantando. Graças a Deus, 12 anos já. Vou te desafiar, já que você falou até modão, que modão que você vai cantar pra mim? Aquele no almoço que você tava dedilhando. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mais que fazer com esta dor que me invade. Mato esse amor ou me mata o ciúme. E aí, que delícia. Coisa boa demais, hein? Coisa boa demais, obrigado. Bonito. Você, hoje em dia, você já tá tocando, tem CD. Como é que tá a sua carreira? Você é novinho, né? Pois é, eu tô com 28 anos. Com essa cara de 18. Com essa cara de 30. Olha, eu tenho dois CDs. Tem um CD acústico, né? É, que eu fiz em 2015. Aliás, 2014, 2015, agora a gente tem um outro CD que eu fiz também com várias gravações. E agora saiu, daqui 20 dias mais ou menos, sai. Tá no forno, gente. Tá no forno mesmo. Tá pronto já, quase. Tem, vai sair, vai lançar pela internet também, muita coisa. Depois a galera fica de olho. Que vai sair um EP com oito músicas inéditas. Essas vão ser muito legais. São músicas próprias ou não? Músicas próprias. São quatro compositores e quatro músicas minhas. Se não tô enganado, acho que é isso. Você gosta de compor? Eu componho muito, graças a Deus. Muita quantidade, qualidade eu não sei não. Vocês me falam depois. Tem alguma sua que você quer mostrar aqui pra gente? Que vai tá nesse CD? Vai tá, de trabalho agora. Música animada. Música pro pessoal dançar, né? Batidão. Vamos ver, vamos ver. Que eu gostar, ó. Tem cara que acha que é esperto. Acha que mulher é boba e não se liga. Só que ela já pegou sua jogada. Dá papo nela. E mais umas 19 na balada. Quer saber? Ela não precisa de você ir no rolê. Quem comanda é a mulherada. Já tá tudo combinado. No pirote cada uma vai pagar uma rodada. E o bonzão que tá se achando. Fica quieto só olhando. Elas tão bebendo mais que os caras. Elas que dominam tudo na balada. Pode crer. Ela independente. Mulher de hoje nunca vai dormir carente. Ai, elas tão bebendo mais que os caras. Elas que dominam tudo na balada. Pode crer. Ela independente. Mulher de hoje nunca vai dormir carente. Ah, meu Deus. Isso que ele tá falando, hein? Não é não? Não é que hoje a gente tem visto que... A mulherada tá animada, viu? As mulheres tão passando os homens hoje em dia, né? Na balada, em qualquer lugar que você vê. A mulher tá mais que os caras já. É, na verdade, elas pegaram gosto. E tão dona do nariz agora, né? Mas tem que pegar mesmo. Mas a mulherada, calma, devagar. A gente precisa deles. Tem que ir devagar, né? Não é por aí também, né? Não, mas olha, mas a mulherada tá melhor que a gente em tudo, né? Os homens tão ficando pra baixo. No nosso trabalho, eu vou falar, a mulherada bate um bolão, viu? Nós somos competentes. Tá aqui agora, ele vai provar? Pois é, agora em agosto, 11 anos de carreira aqui no... Só no nosso programa APTV. Bom, quero saber o seguinte, pra você, como você vê, hoje a música sertaneja é moda, continua, o espaço tá garantido, entra gente, sai gente, como é que você vê o espaço do sertanejo hoje em dia, né? Eu acho que o sertanejo não sai mais de moda, não sai mais do trilho que tá, não. Até porque desde Tunic Tinoco que as portas foram se abrindo e os sertanejos conseguiram manter a linha, né? Apesar de alguns, sempre vem um ou outro que você fala, puxa, esse é ruim, ou esse é fraco, todo ramo tem. Tem, né? Mais dura, os que são bons duram e o sertanejo é mantido pela união. Principalmente quem canta, por exemplo, quem canta na noite hoje, a gente vai se ajudando até que um destaca, se um destacar, puxa o outro. Geralmente é assim que acontece. Porque às vezes vocês estão todos juntos ali, esperando uma oportunidade, né? Exatamente. Hora que um vai, opa, vem junto. Exatamente, é o que a gente costuma fazer. E os que já estão há mais tempo na carreira, eles ajudam, pinçam vocês, jovens que estão começando agora? Tem muita dupla que sim. O pessoal tem ajudado, tem investido, tem gente que participa de música para ajudar o outro. Chega em investir e pôr dinheiro na carreira de alguém ou não? Assim, de comprar um passe e falar, opa, esse aqui eu sou padrinho dele. Acontece isso? Só quando é muito diferente ou quando tem alguma coisa que te prende a atenção. Porque hoje em dia para você investir ou tem que ser muito diferente ou tem que te dar algum lucro. Você tem que ter a visão de que, pô, isso vai dar um fruto. Aí ele investe. Se não, é por isso que a gente tenta buscar sempre o diferencial em música, composição, produção, buscar alguma coisa diferente que fala, puxa, esse não é igual aquele. Como é que você vê Wesley Safadão? É um diferente? Tá louco como é diferente o homem, né? O cara vem com o cabelo comprido, a voz dele marca pra caramba, né? E hoje nas baladas só dá Wesley Safadão. Só dá ele? Só dá ele. Você fala, quem gosta é Wesley Safadão, é mão pra cima, é grito, é cerveja voando, é tudo. E você canta alguma dele? Canto muita música dele, cara. Ah, vamos cantar uma dele, então? Vamos embora. Vamos embora. Bora lá. Agora cê está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando ciroc, curtindo na balada, só dando um virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora cê está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando ciroc, curtindo na balada, só dando um virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. E aí, sabe tudo esse menino? Ah, vamos emendar, canta outra gostosa dessas modernas. Qual que você gosta de cantar? Olha, Vanessa, quando eu canto no meu show é sucesso. É mesmo? É. Olha, eu gosto de uma música do Lucas Lucro. Esse agosto é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. E eu tô solto na balada e o couro tá comendo. Vai vendo. Tem gente que ficou em casa e nós tamo aqui bebendo. Água, né? Água. Vai vendo. E postando foto com a galera pra você ficar sabendo. Vai vendo. Vai vendo. O Lucas Lucro tá estourado também. Belícia. Bom, quero saber o seguinte, né? Tá quase pronto. Quer dizer, eu falei que tá pronto, mas você também tá quase, né? Tá faltando muito pouquinho. Falta pouquinho. Aí você manda a notícia pra gente, viu? Com certeza. Vou fazer um... Vou trazer aqui o lançamento pra você na sua mão. Vou te dar de presente. Ah, vamos lá pro estúdio e a gente grava mais um pouquinho. Vai, essa é uma coisa boa, né? Vamos, pra encerrar. O que te encanta na música? Por que a música, já que seu pai tinha casa noturna, mas assim, né? Eu sei que não tem nada a ver casa noturna com sertaneja, exatamente, às vezes, né? Não depende do tipo de casa que ele... Essa casa era sertaneja. Ah, bom. Por isso que eu peguei o... Eu sempre ouvi, desde menino de 4 anos de idade, eu ouvia sertaneja. Ah, entendi. Meu pai abriu uma casa sertaneja, aí fiquei no sertanejo. É balada sertaneja, é tudo de bom, gente. É muito bom, né? Porque o povo é animado, respeita, brinca muito, né? É isso ali, é isso que acontece. É, e a meninada participa... Demais, não tem briga, é tudo unido. Como eu falei, o sertanejo tem essa grande vantagem. Ele tem, ele agrega, né? Agrega demais. E pra você, batidão ou romântica? Qual que você prefere? Eu já fui muito do romântico. É? Você é um homem romântico? Eu sou um cara romântico. É? Sou um cara do... Eu entrego flores pra mulher... Ó, flor é bom, bate um bolão, né? Pode mandar. Só que hoje... Ele gosta de flores. Gosta, né? Gosta. Ela fala que não, tem umas que querem a flor, mas o presente, ok. Isso, normal, né? Pode ser, mas a flor é sempre bom, né? Eu sou romântico, sim, mas hoje eu canto... Metade do CD é mais romântico e metade é batidão, é agitado. Porque o batidão é alegre, né? Demais. Eu acho que dá vida. Porque tá cansado de sofrer. É verdade. Não, chega de falar de chorar. Não, gente, vamos cantar coisa boa, né? Pois, claro. Deixa o romântico pra algumas ocasiões, né? Romântico é bom quando você quer sofrer, quando você tá num momento de sofrência, né? Eu fiz uma música, por exemplo, que é assim, se a mulher sofreu, eu fiz a música, que a amiga nossa recebeu mensagem num domingo à noite, tava separada, recebeu a mensagem do cara domingo à noite. Como é que você fica? Chora. Chora. Domingo à noite. Você queria alguém, não tem ninguém do cara despizinha? Não, não vai poder, né? É assim. Ô Jesus, mas tá tudo certo, né? Depois vocês me dão um tema, aí eu faço. Então vamos fazer uma própria TV, hein? Mas tem que ser uma batidão, uma alegre, tá? Uma alegre? Combinado? Combinadíssimo. Então vamos fazer uma boa. Vai fazer? Vamos. Pra gente encerrar, então, eu vou ficar aqui com um pouquinho mais de música, mas eu vou te contar um segredo, ó. Depois do intervalo, sabe o que tem? O quadro Bombando na Rede, gente. Os clipes mais acessados da internet, esse quadro que é sucesso no APTV, todo mundo curte, manda mensagem lá. Então é isso. A gente volta depois com o Bombando na Rede, mas tem uma palhinha aqui, mais um pouquinho pra encerrar. Mais um pouquinho dessa música de trabalho que eu comecei. Eu que agradeço, obrigado demais. Adorei te conhecer, sucesso na carreira, viu? Obrigado, amém. Que Deus abençoe aí que você vai de vento em pop. Quando estiver lá em cima, assim, nos programas mais top, não esquece da gente. Não, jamais. Combinado? Não, jamais. Vocês que abrem as portas pra gente. É isso aí, vamos lá. Obrigado, viu, Gê? Grande do APTV, beijo grande. Pode quando quiser. Tem cara que acha que é esperto, acha que mulher é boba e não se liga. Só que ela já pegou sua jogada, dá papo nela. E mais umas 19 na balada, quer saber? Ela não precisa de você ir no rolê. Quem comanda é a mulherada. Já tá tudo combinado. No virote cada uma vai pagar uma rodada. E o bonzão que tá se achando, fica quieto só olhando. Elas tão bebendo, mas que os caras, elas que dominam tudo na balada. Pode crer, ela independente, mulher de hoje nunca vai dormir carente. Elas tão bebendo, mas que os caras, elas que dominam tudo na balada. Pode crer, ela independente, mulher de hoje nunca vai dormir carente. Ei, delícia! Show! Bom demais, valeu, Maria. Obrigadão, gente. Tá com Deus aí, obrigado, viu? Tá com Deus. Amém.